Os resquícios de uma tarde de muito medo ainda estão no chão de alguns cômodos. São telhas quebradas. Um redemoinho deixou a casa destelhada. A Marta, que mora aqui com a neta de 7 anos, relembra os momentos de terror. Foi o prazo de eu ficar no banheiro e ver um vento, um vento forte. Um vento forte. Na hora que veio o vento forte, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí foi na hora que as teias subiu tudo, desceu e subiu. Felizmente, ninguém se machucou, mas vó e neta estão dormindo ao relento, no frio. A última noite registrou 14 graus. Friagem, estou com medo de pneumonia, que estou sentindo. Minha friagem é mais depois das 8, das 9 horas da noite. A dona Marta mora aqui nessa casa desde que nasceu, há 52 anos. Os pais dela, depois que faleceram, acabaram deixando essa residência como herança para ela. E o sonho dela, desde então, é deixar a casa arrumadinha, com um telhado melhor, com uma pintura também melhor. Esse é o desejo dela há anos. Está tudo estragado, né? Falta de rebocar ali, ó. Falta de arrumar. É, mas para fazer tudo isso, precisa de dinheiro. E hoje, o que ela recebe, mal dá para a alimentação. Arroz, feijão, óleo. Compre o que eu gosto, que eu tenho que comprar aqui para dentro de casa. Marta precisa de ajuda para voltar a dormir tranquila, sem passar frio e mais segura. Se você pode ajudar com alguma quantia, o pix dela é o celular, 62-99174-1280. Eu peço que me ajude, só voltar para a posteio aqui. E aí Vamos lá.